Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Binho, vivendo a vida Chegamos para mais um vlog Aqui no Porto da Barra A pedido de muitas pessoas aí, né? Você viu aí, tem que ficar ligado aqui O cara com patins ali, com a bike, passou doido Mais uma vez eu vou fazer um vlog aqui Na praia do Porto da Barra Eu fiz um vídeo aí, todo mundo gostou E pediu novamente, então Eu vim aqui, né? Fazer esse sacrifício Sacrifício bom E saudável Depois de um mês, vim mostrar a vocês como é que está aqui O Porto da Barra, beleza? Você que não é inscrito, se inscreve aí no canal e vamos embora Aí pessoal, vou dar início aqui Dessa parte Muita gente pediu Afinal é verão na Bahia, né? Todo mundo está querendo saber o que tem de bom aqui Para aproveitar Vou tirar minha sandália Tá cheio Tá cheio, vim Vamos passar ali Para Tirar a sandália aqui Novamente Vamos tentar fazer um pouco aleatório Esse vídeo Aí a amarela está boa hoje também, viu? Olha que aqui todo dia a água está fina Tá cheio, tá cheio Também comeu por lá Aqui por aqui mesmo E aí pessoal, como é que está aí? Aí pessoal, como é que está aí? Estamos caminhando pessoal Tá carinho Água está boa Aí a barraca do Oi Aqui tem respeito e grátis Vamos tirar a boca Vamos tirar o topo aqui Vamos tirar o topo aqui É o asso Chá, até né? É o asso Sério, eu não sei o que é Vamos tirar o topo aqui Vamos tirar o topo aqui Vamos tirar o topo aqui E tem que tomar cuidado com a cabeça, pessoal. A maré já está cheia. Olha como está aí. Olha, não vou nem poder dar no mergulho. É só olhar prendendo. Dá para tirar uma foto aí. Vou trazer, vou trazer. Vem lá, porra. Vem lá, a água veio toda. Olha o pico aleco. Vem lá. Vem. Queijo! 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 Ô, Icodói! E aí, pessoal? Tá cheio, viu? Não cabe mais ninguém aqui, né? Muita gente já foi embora também, pessoal. Agora já vai dar 5 horas da tarde. Queijo! 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 Ficou! 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 Você vê do lado E aqui entupiu A gente vai passar por ali também Parte 2 Fala aí se você quer passar É que passa é por dentro Pela porra Vai passar por montar aí Vai passar por aqui É que conhece a ilha É que conhece a ilha Vem lá porra Deixa eu chegar ali Olha a escadinha ali Olha a dali de cima E aí galera Tá lotado Agora são 5 da tarde já Parece que ninguém Nem quer ir embora não Tem até a porta ali também Ok? 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 Ok?